Front Bumper, Over Bumper, como você preferir chamar, instalado nessa Toyota Hilux 2022, zero quilômetro, sem placo o carro, produto fabricado em poliuretano, material mais maleável que absorve os impactos, está aí o selo de comprovação e durabilidade da Defender, produto com acabamento impecável, toda a parte de fixação, toda a parte de procedimento profissional realizado, e aqui na DK136 você encontra a linha completa de acessórios para sua Toyota Hilux, acessórios genuínos, acessórios homologados, sempre na DK136. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.